É, porque a gente fala muito do fim de uma era, dessa mudança de mídia, e que eu não vivi, eu nasci já com a TV, eu nunca peguei o rádio, mas eu vivi a mudança da internet. E eu acho que essa, e isso foi tão brutal e tão marcante assim, esse pedal, que quando eu construindo o personagem, muitas vezes eu olhava e eu achava, e falava, nossa, é canastra, é o jeito de falar cafona, a roupa é afetado, e não faz tanto tempo assim. Você entende? É uma coisa, meus pais, é uma coisa que, é, fez pouco tempo, e já está adatado em um lugar muito específico. Assim como eu acho que daqui a pouco, nós todos, com os nossos gadgets, com as nossas coisas todas, com essa borrajada que...